Música 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 Já o da pegue, o da pegue, perda a vina, o que isso me é. Perda a vina, o que é, perda a vina, o que é, o que é, o que é, o que é? Perda a vina, o que é, 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 o E da grana, pode ser cê, e rita-nzana, tê-sha zveje. Rita-nzana, tê-sha zveje, tê-sha zveje, tê-sha zveje. Tê-sha zveje, tê-sha zveje, tê-sha zveje, tê-sha zveje. Úszi, ágorú, mertek! Fni-mireje, tê-sha, mô- tipené, tê-sha, áf, o mendishi-taf, mě کہ siete kê. O que é que é que é que é? Mãe, Pana, Mãe, Pana! Se o pôr vêm, não é, não é o pôr vêm, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL